Ó pessoal, comprei essas coisinhas aqui, aí fui lá no mercado e comprei umas coisas, comprei um sorvetinho, né, final de semana, né, pote, comendo alguma besteira, né, aí comprei coxinha, linguiça e carne, essa carne aqui eu comprei pra poder testar na panela que eu comprei, né, vou aproveitar pra fazer essa carne e a linguiça, e a coxinha não, a coxinha eu vou fazer no forno mesmo, e também comprei esse queijo aqui que eu vou testar naquela outra frigideira que eu tenho, que eu comprei, né, quadrada, pra ver se vai grudar, porque a outra não grudava, tá, e aí comprei aqui tomate, pouquinho de tomate, pouquinho de cebola, gente, tomate tá muito caro aqui na minha cidade, tá 8,90 o quilo do tomate, tá muito caro, e comprei também coração, aí o coração também eu vou testar naquela frigideira junto com a carne aqui, ó, ó, o coração até aqui não tava tão caro não, ó, tava um pouquinho só, né, com um pouquinho de cada coisa, né, e o pão de alho também, o pão de alho também eu vou fazer no, talvez eu faça no forno ou na airfryer, ó, vou fazer aqui o teste, né, vou fazer aqui o arroz nessa panelinha, ó, até então, ó, super de boa, né, vou fazer, condenar esse arrozinho aqui, ó, aí quando o arroz estiver prontinho, né, aí eu mostro pra vocês, né, se grudou no fundo da panela ou não, né, eu acredito que não, né, e deixei no fogo baixo, ó, esquentou já bem rápido, vou botar aqui no médio, ó, não tá passando não, realmente aquece muito rápido, aqui, ó, já tá bem, bem aquecido, né, e quando eu quiser mexer, eu tenho que ficar segurando usando isso aqui, ó, até deixar aqui pra mim não esquecer, né, se não eu vou esquecer, tá com a mão aqui, posso me queimar, aí tem que ter esse certo descuidado, né, quando estiver fazendo comida, deixar ficar mais douradinho, não muito, porque eu gosto do arroz bem branquinho, ó, 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 é daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês quando o arroz estiver pronto, e, ó, ó, deixar assim mais ou menos, ó, 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 olha pessoal, ó, 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 apesar que isso aqui é arroz branco, tá, mas, eu quis testar, ó, já secou, ó, não grudou nada, ó, 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 bem soltinho, ó, e assim, gente, cinco minutinhos, ficou pronto aqui o arroz, aí agora eu vou fritar aqui o, o bife aqui, ó, pra poder testar aqui, eu vou botar um pouquinho de azeite, né, um fiozinho de azeite, ó, 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 pra poder já, né, colocar essa carne aqui pra grelhar aqui. Já aqueceu, né, vamos colocar aqui, né? Olha, gente, dá pra fazer, ó, dois bifão, tá, eu pedi pra cortar do tamanho pra, eu tô usando, ó, ó, espátula de silicone. É, pra, pra churrasco. que é o fogo, ó, isso é a boca maior, tá vendo? Mas eu deixei no médio. Aí eu pedi, aí é pra cortar pra churrasco, porque a carne é mais grossa, né? E como é nessa panela aqui, então acredito que vai dar super certo. Ó, pessoal, eu vou virar aqui, ó, ó, ficou bonita. pra começar a sangrar, ó, por cima. Eu vou aproveitar esse cantinho aqui, vou botar mais duas linguiças aqui, de frango. Esse é o chamado churrasquinho de panela, né? Nessa chapa aqui, né? Bem grandona, né? Olha, pessoal, tá prontinha já a carne, ó. Ó, como ficou bonita. e o detalhe, né? Aqui, ó, não grudou nada, ó, tá vendo? Grudou nada, nada, nada. Vou tirar esse pedaço aqui, né, pra cortar. E aqui também, a linguiçinha, ó. Quase pronto. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, ó, dar uma... Assim, pra poder queimar essa gordurinha aqui. Gostei, ó. Pra você ter aprovada. Ó. Grudou nada, nada, nada. Aqui, ó. Depois eu vou fazer o teste com queijo coalho. Aí a gente vai ver realmente a aderência, se é boa ou não. Até então, vocês viram, né? Eu botei bem pouquinho azeite e a própria carne soltou bastante... Bastante óleo, né? Eu vou cortar essa daqui, ó. Pra ver se tá bem assadinha por dentro. Ó. Bem rosinha, ó. Do jeito que eu gosto. Ó. E pijão molha a campanha também. Pra acompanhar, né? Ó. A linguiçinha aqui tá quase pronta já. Deixar só mais um pouquinho pra dourar esse ladinho aqui. Muito boa. Muito boa mesmo. Essa panela. Gostei. Gostei bastante dela. Ó. E a carne também. A carne tá bem macia. Vocês viram aqui, né? Ó. Não tô nem segurando com um garfo nem nada. Tô cortando só com uma mão, né? Porque eu tô filmando pra vocês, ó. Olha como que ela ficou. Bem rosadinha também. Essa aqui é uma contra filé. Aí, quando eu fizer o queijo, eu mostro pra vocês. Eu ficava lendo, assistindo vídeos de... Eu ficava lendo, assistindo vídeos de... Eu ficava lendo o livro. Olha, pessoal. Olha. 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 Olha pessoal Vim aqui testar essa daqui também Aí aqui eu botei batata doce Vou abrir aqui pra vocês verem Botei batata doce E batata inglesa Normal né, pra cozinhar E sério Não tenho o que falar Dessas panelas Ela aquece muito rápido E olha, botei, tá no fogo Não vai dar nem pra vocês verem Tá no fogo Fogo médio E uma coisa que me chamou a atenção É isso aqui Que desde a hora que eu coloquei pra cozinhar Eu quis fazer esse teste Eu deixei com a tampa E normalmente quando eu colocava alguma coisa Ou até o arroz pra cozinhar E tampava, assim de imediato Mesmo botando fogo embaixo Ele começava a subir E começava a vazar na panela Agora você era obrigado a fazer isso aqui Deixar assim Meio que de lado Aqui não pessoal Aqui desde a hora que eu coloquei pra cozinhar Ela tá aí Como esse buraquinho aqui Saiu o vapor É maior Tá liberando mais Mais o ar que tá dentro da panela Então ela Não aconteceu nada Não Não balançou a panela Não transbordou nada Sabe? Então achei excelente mesmo Aí aqui ó Fiz um arroz Aqui já é outro dia Tá gente? Eu já fiz bastante arroz Com uma integral Pra poder ficar já Pra vários dias Aí eu já fiz ali ó Um panelão bem grande E também não agarrou nada Sério Estou apaixonada Por essas panelas Valeu muito a pena O investimento Que meu marido fez E tô ali nela Assando algumas coisas Ali no forninho da Da hoste Né? Tô fazendo ali É Linguiça E coração Coloquei agora lá Pra Pra fazer Aí fiz também aqui Coxinha No forno da Da hoste Né? Olha como que fica Fiquei todo de churrasco Ó Aqui Bem torradinha Né? Eu dou uma fervura Pra poder acelerar O processo Né? E depois eu coloco Ele só pra grelhar Aí agora eu tô deixando Coloquei a linguiça E o coração Que sobrou lá Do churrasquinho Que eu havia feito Né? Aí tá rendendo Né? Eu tô aproveitando Tô colocando ali Pra fazer Grelhadinho também Pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa aquele like E se você ainda Não é inscrito No meu canal Se inscreva Para acompanhar Todas as novidades Que eu venho postando Toda semana Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau